A lei da atração afirma que nossos pensamentos e emoções têm um poder magnético que atrai pessoas, situações e circunstâncias para nossas vidas. Ela ensina que tudo que está ao nosso redor é criado por nossas próprias vibrações e frequências energéticas. Portanto, se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar seus pensamentos e também suas emoções. Embora pareça simples, a aplicação da lei da atração pode ser desafiadora em momentos difíceis, quando a mente tende a se concentrar em problemas e em obstáculos. Afinal, como usar a lei da atração para atrair apenas aquilo que você quer para a sua vida? Muita gente diz que tenta usar a lei da atração, mas só acontece aquilo que ela não quer. E aí a pessoa pensa que a lei da atração funciona para todo mundo, menos para ela. Só que a lei da atração é uma lei, é como a lei da gravidade. Ela funciona o tempo inteiro, quer você acredite ou não. Mesmo que você diga, eu não acredito na lei da gravidade, você não vai conseguir pegar uma bola de vôlei e atirá-la para o espaço sideral. Não, a bola vai cair. Da mesma forma, não existe esse negócio da lei da atração não funcionar. Ela funciona o tempo todo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar o que acontece quando você atrai algo que você não quer. E o que você deve fazer para atrair apenas aquilo que você quer. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se porque muito conteúdo como esse está vindo por aí para te ajudar a destravar a sua vida. O primeiro passo é algo muito simples, mas que a maioria não sabe. Ao invés de pensar no que você não quer que aconteça, pense somente no que você quer. É por isso que ter um objetivo de vida é tão importante. Você precisa saber o que você quer conquistar. O primeiro passo para atrair apenas aquilo que você quer é saber o que você quer. É admitir para si mesmo que você quer aquilo ali. Ter convicção do seu desejo. Por exemplo, você não quer ter dívidas. Só que você não pode pensar no que você não quer. Então o que é que você quer? Você quer ter dinheiro. Só que muita gente acha errado querer ter dinheiro. A pessoa até diz que ela quer ganhar dinheiro, que ela quer ganhar na loteria. Mas lá no fundo, bem no fundo, se ela for sincera consigo mesma, ela vai admitir que ela acha errado ter muito dinheiro. Ela tem crenças de que ter dinheiro é algo do mal. E aí o que acontece? Ela não ganha dinheiro. E aí o que ela tem? Dívidas. Faz sentido. Você precisa saber claramente o que você quer. E você precisa admitir isso. Para si mesmo. Você precisa ter convicção no seu desejo. Ele precisa ser um propósito inabalável. Quando eu estudava para concurso público, eu coloquei isso como um propósito inabalável. Eu dizia para mim mesma, eu vou passar em concurso nem que eu tenha 70 anos de idade. Felizmente eu passei em concurso antes disso. Mas eu já estava determinada a estudar até passar. Eu estudava mesmo quando no edital do concurso não havia vaga e sim apenas cadastro de reserva. E eu via que algumas pessoas ficavam impressionadas de ver que eu me preparava para um concurso que não tinha vaga no edital. E eu achava engraçado o fato de que essas pessoas achavam que eu não devia estudar. Eu pensava assim, o fato de não ter vaga agora não quer dizer que não tenha vaga daqui a alguns meses. Afinal, em um órgão os servidores se aposentam. Basta um servidor se aposentar que eu vou ter uma vaga para ser nomeada. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui classificada em vários concursos e em dois deles eu fui nomeada. E em ambos havia apenas cadastro de reserva. Ou seja, quando os servidores se aposentaram, aí eu fui chamada para tomar posse. Eu sabia claramente que eu queria ser concursada e eu mantive a convicção. A maioria das pessoas não consegue atrair aquilo que quer porque em primeiro lugar não sabe direito o que quer. E em segundo lugar, não consegue ser convicto do seu desejo nem para si mesmo. O que você grava no seu interior, você experimenta no exterior. A sua vida possui duas partes, o pensamento e a manifestação. O seu pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão da sua mente consciente e racional. Quando a sua mente consciente ou mente objetiva aceita o pensamento integralmente, ele é enviado para a mente subconsciente. Como eu já disse em outros vídeos, o subconsciente não discute, ele simplesmente obedece ao comando da mente consciente. Ele aceita como verdade absoluta aquilo que foi repassado pela sua mente consciente. E ela traz isso para a sua realidade concreta. O homem se torna aquilo que pensa no decorrer de todos os dias. O seu subconsciente aceita o que a sua mente consciente determina. Pense no bem e o bem se seguirá. Agora, pense no mal e o mal acontecerá. Então, nunca diga que você não pode fazer alguma coisa. Mesmo que isso seja verdade nesse momento. Por exemplo, não diga, eu não posso comprar aquele carro. Não diga isso. Porque se você diz que você não pode fazer isso, a sua mente subconsciente diz, ok. E aí você não pode mesmo. Procure um pensamento melhor. Por exemplo, diga, esse carro é meu. Eu prometo a mim mesmo. Assuma um compromisso com aquilo que você quer. Mesmo que você não saiba exatamente como vai conseguir. Decida com convicção o que você quer. E a sua mente subconsciente vai dar um jeito de executar a ordem. A razão de tanto caos e tanta miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando essas duas mentes trabalham em harmonia, a felicidade, a plenitude, existe paz. Não existe discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos, em sintonia. Se a sua mente consciente escolhe a plenitude, então o subconsciente vai trabalhar para a construção de uma vida plena. O subconsciente apenas executa as ordens da mente consciente. E você tem o poder de escolher. Escolha saúde, alegria, paz, realização, abundância, felicidade. Você pode escolher também o que você quer ser. Escolha ser alguém realizador, forte, próspero, alegre. Que todo mundo ao seu redor vai tratar você à altura daquilo que você escolheu ter como personalidade. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade. Escolha a abundância. Encare a sua mente consciente como o príncipe, que tem como principal função proteger a princesa que está adormecida na torre, que é o subconsciente. Nos contos de fadas, o príncipe salva a princesa de um dragão. Pois a sua mente consciente deve proteger o subconsciente das crenças limitantes, das ideias falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e que está acontecendo agora mesmo. É como se fosse mais ou menos assim. Imagine que o príncipe deve proteger a princesa adormecida. Aí chega um dragão. Se o príncipe acreditar na força desse dragão e sentir medo, eles vão travar uma batalha terrível. E talvez o príncipe seja derrotado. Mas se o príncipe pensar, ora, isso é ridículo, dragões não existem. Aí o dragão, puff, vai desaparecer. Óbvio que não adianta pensar que o seu chefe não existe, porque ele não vai desaparecer. Isso é apenas uma metáfora. O que eu quero dizer é que se você encarar um problema como algo gigantesco, com a força de um dragão soltando fogo pela boca, é exatamente isso que esse problema vai ser. Você se torna aquilo que você se determina a ser. E você tem a vida que você escolhe ter. As sugestões e as opiniões das outras pessoas não têm poder para prejudicar você, a não ser que você consinta. Praga dos outros não pega, a não ser que você dê ouvidos. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher rejeitar as opiniões dos outros. Você tem o poder de escolher como você vai reagir. E você só internaliza aquilo que você mesmo concorda que seja verdade. Imagine que chega alguém e diz pra você, nossa, como você é estranho. Você tem uma cara muito estranha. E aí você se sente triste. Mas isso só acontece porque existe uma parte de você que escolheu concordar com essa afirmação. Agora imagine que essa mesma pessoa diga pra você assim, nossa, como você é verde, você tem uma cara muito verde. Você provavelmente vai dizer, quê? E aquilo não vai te atingir de forma alguma. Porque você sabe que você não é verde. Você vai achar até engraçado, porque não existe a menor possibilidade de que você seja da cor verde. A não ser que você seja o Incrível Hulk ou o Shrek. Então essa opinião não vai te atingir. Porque não existe respaldo interno. E você pode escolher quais opiniões você vai respaldar usando repetição. Se você passou a vida acreditando que você é burro, não vai ser dizendo uma única vez que você é inteligente, que você vai tomar esse pensamento como verdade. Você vai precisar repetir mil vezes que você é inteligente. Você vai ter que inundar a sua mente consciente com a informação da capacidade da sua inteligência, para que assim isso chegue ao subconsciente. E quando você tiver bem aprofundado no seu subconsciente a informação de que você é inteligente, pode vir até o Albert Einstein te chamar de burro, que você vai olhar na cara dele e vai dizer, cara, olha essa boca, seu descabelado, seu esquisito. Em resumo, para atrair apenas aquilo que você quer, você tem que parar de focar no que você não quer. Não pense no que você não quer ser, ou no que você não quer ter, ou no que você não quer fazer. Foque no que você verdadeiramente quer. Tenha um objetivo de vida claro. Você precisa saber o que você quer conquistar. Qual é o ser humano que você escolhe se tornar? O primeiro passo para atrair apenas aquilo que você quer é saber o que você quer. E o segundo passo é se tornar convicto disso. Ter convicção. Ter um propósito inabalável. Um fogo na barriga. É olhar para o seu objetivo e dizer, eu vou conseguir isso. Nem que seja a última coisa que eu faça da minha vida. Nem que eu tenha 70 anos, mas eu não vou desistir. Desistir não é uma opção. No momento em que você souber claramente o que você quer e você tiver isso como uma meta que você não admite da existência, pode ter certeza de uma coisa. O universo vai se tornar o seu sócio. Aquilo que você quiser, o universo vai dizer Amém! Toma! É seu! O fato é que é possível aprender a criar a realidade que você quiser. É possível atrair e criar em sua vida tudo aquilo que você quiser. Você já pensou como a sua vida mudaria se você pudesse viver a vida dos seus sonhos. A existência que você escolher. Eu te pergunto, qual existência você escolheria viver? Escreve nos comentários. Eu escolho viver e escreve ali qual vida você viveria. O que você viveria? O que você faria? Por exemplo, eu escolho viver em abundância com um trabalho que me recompensa, um relacionamento maravilhoso, uma rotina de alegria. Escreve nos comentários o que você escolhe viver. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Qual diferença faria pra você se você soubesse que existe uma fórmula exata pra você influenciar o seu subconsciente? E que através do seu subconsciente você pode influenciar todo o universo para possibilitar tudo aquilo que você quiser. Você já parou pra pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz, plena e próspera, cheia de realizações? Você já imaginou alguma vez na vida ter todos os seus sonhos realizados? Eu tenho certeza que sim. Quem nunca pensou em comprar uma super casa, dirigir um carro fantástico ou atrair a alma gêmea? Esses são apenas alguns exemplos de tantos outros objetivos e metas pretendidas por cada ser humano. Você pode também desejar restabelecer a saúde, se curar de uma doença ou conseguir sucesso profissional. Não importa a área. Nossos sonhos são infinitos. assim como são as possibilidades no campo quântico, das infinitas realidades disponíveis no universo. E se eu garantir pra você que todas essas coisas são possíveis, tudo está ao alcance de cada um e existe um verdadeiro campo dos sonhos no universo. O universo funciona como um holograma de percepção da realidade e os princípios da física quântica comprovam isso. Nesse espaço cósmico de energia e consciência, todas as coisas são possíveis e você pode transformar a sua realidade de acordo com o próprio desejo. Pois você pode estar de posse dessas lições ainda hoje. Isso e muito mais eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Eu quero te explicar como funcionam os mecanismos da lei da atração entrelaçados com as poderosas leis do universo. No treinamento Mestres do Universo, eu trago ensinamentos avançados da lei da atração em linguagem simples e descomplicada, sem enrolação, como sempre foi o meu jeito de ensinar para que você possa colocar tudo isso em prática o mais rápido possível. Você não precisa pagar caríssimo em um curso de lei da atração. Você pode adquirir o acesso às lições mais importantes indo direto ao ponto com tudo o que você precisa saber para transformar a sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir as lições e colocá-las em prática. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade, você precisa desse treinamento. O link está na descrição do vídeo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que manda? Você ou a sua mente? Talvez você diga. Ué, não é a mesma coisa? Não. Quantas vezes você quis alguma coisa, mas não conseguiu? É porque você até queria, mas você não está no controle da sua vida. É a sua mente subconsciente que controla tudo. Para que a sua mente trabalhe a seu favor, é preciso limpar e desprogramar a mente subconsciente, eliminando as barreiras que estão impedindo o seu sucesso em todas as áreas da vida. Você precisa reeducar a sua mente para obter a consciência de que você é o seu próprio agente de mudança. Só assim você vai descobrir e superar os seus limites emocionais de forma assertiva para ressignificar o passado, fortalecer o presente e visualizar o futuro. Você também vai perceber, entender e controlar seus sentimentos com mais inteligência emocional. Para mudar a sua vida, você não precisa mudar a sua personalidade ou as circunstâncias e muito menos as pessoas ao seu redor. O que você precisa mudar é a sua energia, a sua frequência e a forma como você vibra. E tudo isso eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como vítima e vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida, aumentando o seu poder de conquista através da frequência do milagre, do amor, da alegria, da harmonia, da aceitação. Assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, as suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Nos vemos lá. E quando você assistir ao curso, não esqueça de deixar um comentário me contando os resultados de como a sua vida está se transformando. Eu quero vibrar com você. Até.